Sasha Meneghel abre o jogo sobre reencontro de Xuxa com Marlene Matos. A modelo Sasha Meneghel, 25 anos, em entrevista a Glamour. E é o que eu tenho feito ultimamente. Carreira no mundo da moda. Uma das coisas que eu mais amo é estar dentro de um estúdio, fotografando uma campanha. É onde eu mais me divirto e tenho vontade de entregar o meu melhor. Então, para mim. Sempre foi mais fácil estar nesse ambiente e ter essa troca com a equipe. Mas, claro. Acredito que quanto mais trabalhamos e estudamos sobre algo. Mais vamos nos aperfeiçoando e, consequentemente, temos mais facilidade de lidar com aquilo. É o que eu tenho feito ultimamente. Carreira internacional. Eu sempre penso muito no meu futuro e na minha carreira. Sigo trabalhando muito como modelo. Em campanhas com marcas que me identifico. Mas também estou com um projeto de lançar a minha marca no próximo ano. Esse é o meu principal projeto no momento. Moda, estilo e sustentabilidade. A minha relação com a moda mudou muito depois de cursar minha faculdade. Hoje, acredito que a moda precisa ser sustentável. E um caminho para isso é usar peças que possam criar diversos looks diferentes. Por isso, hoje, priorizo um guarda-roupa com peças de boa qualidade. Durabilidade e que tenham um estilo mais atemporal. E, claro. Dentro dessa, eu tenho um estilo que me identifico mais. Que é a modelagem mais oversize. Sapatos para o verão. Eu priorizo muito o meu conforto. Então, acho que sandálias de salto baixo são sempre uma boa escolha para o verão. Possível parceria de trabalho com o marido. João Figueiredo. Adoramos dividir nosso guarda-roupa. Agora ele está focado na carreira de música. E eu na abertura da minha marca. Mas, quem sabe, no futuro. Seria interessante, sim. Porque sei o quanto ele ama a moda. E que também temos um gosto parecido em termos de estilo. Com certeza seria divertido. 60 anos de Xuxa. Foi muito especial para mim ir visitar Santa Rosa, no Espírito Santo. E conhecer os lugares que fizeram parte da história e da criação da minha mãe. Ver a casa onde minha avó cresceu. Sentiu uma conexão muito forte. Reencontro da mãe com Marlene Matos em documentário. Tem sido muito forte e impactante. Eu apoiei minha mãe desde o início desse projeto. Por que sabia que era importante para ela falar abertamente sobre isso? Ela se mostrou muito forte e vulnerável ao levantar bandeiras muito importantes. Como a do abuso sexual e profissional. Acho muito essencial as pessoas falarem abertamente sobre o assunto em suas casas, com sua família, filhos e até mesmo no ambiente profissional. Finalmente, pude colocar uma imagem no lugar das histórias que minha mãe contava. Descobertas ao assistir a produção. Algumas imagens inéditas do meu nascimento. Foi super emocionante vê-las ao lado da minha mãe e do João. Além disso, Também foi muito especial conhecer os lugares onde minha mãe cresceu. Finalmente, eu pude colocar uma imagem no lugar das histórias que minha mãe contava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.